E nossa equipe esteve na Utinga Leão para acompanhar uma turma muito animada. A equipe Padme realizou um treinão de corrida. Essa trilha já acontece há seis anos já, né? A gente começou com um grupo pequeno de cinco pessoas, seis, e hoje tá aqui essa galera toda aí, né? Tem uma presença da Padme, estimativa hoje é de 50 pessoas. O percurso já é pré-definido, são 8 km já pré-definidos, com paisagem maravilhosa do local. E aproveitar também o momento a agradecer a direção da usina Utinga, a questão da natureza, a preservação, a importância. Trilha na Utinga Leão foi organizada pela equipe Padine Motel. Eu comecei como terapia, eu tava necessitando muito, tava numa fase muito difícil da minha vida. E aí comecei a fazer trilha e me apaixonei pelo esporte. Como participante eu percebi a importância, sabe, de colocar pessoas, de chamar, de agregar pessoas. E aí o tempo foi passando e hoje eu tenho uma equipe maravilhosa que se chama Padine Motel. E representando a alegria da equipe Padine, entrevistamos ela, Helen Ribeiro. O esporte salva a vida, então eu sou atleta e participo de trein, de corrida de rua, de trilha. Pra mim é um imenso prazer fazer parte da minha equipe Padine Motel e estar nesse local da Utinga, é pau maravilhoso. Participando da trilha, também teve atleta que vem se destacando nesse cenário. Leonardo Tavares teve sua vida completamente transformada a partir do esporte. A minha história aí do começo é algo muito incrível, né? Consegui substituir aí uns vícios que tinha aí no passado, sobre drogas e festa, farra. Consegui me encontrar no esporte. Creio que serei uma promessa aí no esporte alagoano. E tô lutando aí firme e forte pra representar o nosso estado e a nossa equipe aí mais amada, Trapa. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.